Não Ei, me dê a mão Vamos pintar As ruas de esperança vai dar Mas apague a vela Abra a janela E deixe o sol entrar É mais fácil sorrir que chorar O amor passeia pelo ar Passa de uma alegria a canção Cantando sim pelo não Não Pra que pensar Se preocupar Se nosso tempo é pouco não dá Vá Descubra a paz Que se perdeu Por este tempo louco vai dar Ah A gente apanha Mas não se acanha Se quer ser bem feliz É mais fácil sorrir que chorar O amor passeia pelo ar O amor passeia pelo ar Passa de uma alegria a canção Cantando sim pelo não É mais fácil sorrir que chorar O amor passeia pelo ar O amor passeia pelo ar Passa de uma alegria a canção Cantando sim pelo não É mais fácil sorrir que chorar O amor passeia pelo ar Passa de uma alegria a canção Cantando sim pelo não É mais fácil sorrir que chorar O amor passeia pelo ar Passa de uma alegria a canção